Olha o mundo conspirando A parceria é daquela, se não mata LED Nós é foda demais Nós curte, se pira, se volta, se pira, não dorme Nós é foda demais Repita, repete, nós foda demais Mas é foda demais Elevando que eu sou o rei do pirogue Meu Deus, aqui sobe Nós é foda demais E se nós luta no início da noite é 24 por 12 Ela é a melhor amiga pra beber Ela é minha conselheira no amor É o melhor motivo pra dizer Que a diversão apenas começou Ela é o meu tempero no rolê Que faz acontecer quando vê nós já viram O resto você nem vai entender Fazer o que? Mas demorou Baby, me leva, vem Mata de inveja Quem não quer ver nosso bem Baby, me leva Mata de inveja 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 Nós pode Nós pode Nós bebe Pois é foda demais Elevando que eu sou o rei do pirogue Meu Deus, aqui sobe Nós é foda demais E se nós luta no início da noite é 24 por 12 Olha o mundo conspira Aqui você vai ficar querendo Porque a loucura dela é minha festa E eu sou o vício Conspira e vamos vivendo Vem no silêncio Desprovedido Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A maca do sol da aliança No meu dedo mostra Que ela me deixou Tem menos de mês A fronha ainda tem O selo do samba Na rede ainda tem Ela ouça Pra que ele sempre Fala só AJ Tiago Albuquerque Essa gelade eu vou beber Em homenagem A saudade Que eu tô Da minha Cheirosa Que jurou na minha cara Que as dentes Não tem mais volta Essa gelade eu vou beber Em homenagem A saudade Que eu tô Da minha Cheirosa A saudade Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A maca do sol da aliança No meu dedo mostra Que ela me deixou Tem menos de um mês A fronha ainda tem A fronha ainda tem O selo do shampoo Na mente ainda tem Ela usando Aquele Bebido A fronha Essa gelade eu vou beber Em homenagem Em homenagem A saudade Que eu tô Da minha Cheirosa Que jurou na minha Cara Que a gente Não tem mais volta Essa gelade eu vou beber Em homenagem Em homenagem Essa gelade eu vou Da minha Cheirosa B.J. Tiago Albuquerque Bebido 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 B.J. Já fudei bem mais sensível Do que ontem Pra mil cem e meio São reta e da sede Vai passar É só questão de tempo Sigo horas da manhã Eu peço o palco No novo bar Pedindo Mas me veja Esse cal Pra minha DJ Tiago Albuquerque The best of DJ Como é assim tão fácil Esquecer alguém Que você tanto amou Da trave no meu rosto Com o meu sofrimento Eu sei o que você tanto amou E no sinal A cabeça voando O som do meu carro A música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parada A cabeça voando Atrás do teu carro Eu sou o que você tanto amou Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu sou o que você tanto amou Eu sou o que você tanto amou Eu sou o que você tanto amou Da trave no meu rosto Eu sou o que você tanto amou Eu sou o que você tanto amou Eu sou o que você tanto amou Eu vou pensando nela